Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer a ligação dessa bomba submersa com o capacitor inteiro. É uma bomba da Leão, diferente das outras, que o capacitor vem por fora no quadro, essa vem dentro da bomba. Aí eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer, beleza? Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e ative as notificações para você estar recebendo esse conteúdo e o canal estar relacionado a outras pessoas. Só para especificar que nem todas as bombas da Leão são de capacitor interno, é alguma linha dela aí que ela resolveu fazer desse modo. Para você ter ideia, essa carcaça também é da Leão, todas as ruas de MCV é essa capacitor interno e essa capacitor por fora no quadro. E como você pode estar identificando que a bomba é capacitor interno? Primeiro, a própria carcaça já especifica, né? É condensador, condensador interno, é que o celular não consegue dar foco. Essa é uma das maneiras de você estar identificando aí que a bomba é o capacitor interno. O segundo modo é os cabos. Perceba que sai três cabos de saída da bomba. É o azul, preto e marrom. Já a bomba que vem o capacitor por dentro, sai apenas dois. Esse é o segundo modo de você estar identificando. E no quadro também, geralmente essas bombas também não tem quadro. Apenas o disjuntor. Mesmo se tiver algum quadrozinho lá, você vai perceber que dentro não tem capacitor. Eu estou aqui com o desenho de ligação padrão da bomba. Da bomba Leão. Que é o preto, na bobina de trabalho. Faz a série e o fim sai azul. E do mesmo modo, pega uma perna da auxiliar, junto com o azul. A bobina vem, faz a série e sai o vermelho, que é capacitor. O que acontece? Nessas bombas, esse tipo de ligação teria que sair três cabos. Como vocês podem ver. O azul, que seria linha. O marrom, que está vermelho, mas é marrom, que é o capacitor. E o preto, que é linha mais capacitor. Mas nesse tipo de bomba, pessoal, a gente vai fazer diferente. Você pode até assuntar na carcaça. Esse furo aqui, já é de você estar colocando os cabos do capacitor. Ele vai ficar aqui dentro. É dentro do óleo mesmo. Aí, como você vai estar fazendo esse tipo de ligação aí? Você vai ter que fazer um fechamento. E aqui sairia três cabos. Preto, está vermelho, mas é marrom. Marrom e azul. Está dentro e para fora dos cabos. Mas agora a gente vai ter que fechar interno. Para sair apenas o preto e o azul. Lembrando que o preto também é capacitor. Então, a gente vai ter que descer no fundo do estator. Como a bomba vai ficar dessa maneira. Então, a gente tem que voltar dois cabos. Que vai para o capacitor. Que é o marrom, que já é o próprio do capacitor. E o preto, que é a linha mais capacitor. Aí, eu vou estar ensinando como fazer esse tipo de ligação aí. Bom pessoal, a ligação já está pronta. A série das bobinas, o fio azul. Conforme o desenho aqui. Essa foi deixada o cabo preto e o cabo vermelho. O cabo preto e o cabo vermelho. Que vai ser ligado o capacitor. E como a gente vai fazer essa ligação. Você vai ter que escolher um. Cortar um pedaço de fio. Praticamente um metro. Fio esmaltado. Da mesma bitola. Que você fez auxiliar. Nesse caso, fio 24. Você pode botar até mais grosso. Um 23. Não tem problema. Mas não coloque mais fino. Tem que ser a mesma espessura. Ou um pouquinho maior. Não tem problema. Entendeu? Já foi cortado. Dois pedaços de fio. Um detalhe. Você vai ter que voltar. O fio de um lado para o outro. Escolha o canal aqui. O passe 12 mesmo. Da bobina auxiliar. Você vai passar um fio de um lado para o outro. E desse lado do mesmo jeito. No passe 12 aqui. Você vai estar descendo o fio de um lado e do outro. Eu vou estar passando o fio aí pessoal. Para não ficar muito demorado o vídeo. Depois eu estou mostrando para vocês aí. Já passei os dois cabos aqui. Como vocês podem ver. Do lado oposto da ligação. Os cabos passaram para o outro lado. Também já fiz a ligação. Mas eu estou ensinando aqui como fazer. Bom. O cabo. O cabo. Um desses cabos aqui. Que entrou. Você vai ligar do outro lado. Na ligação. Já fiz a ligação dele aqui. Junto com o vermelho. Beleza. E o segundo cabo. Segundo cabo que entrou aqui. E saiu aqui. Você vai estar ligando junto com. O preto. Vai estar ligando ele junto com o preto. E o preto. Você vai estar ligando aqui na tomada. Beleza. Se vocês. Né. Fizer. O cabo vermelho maior. Não precisa. Está passando outro cabo. Né. É só. É. Voltar ele. Né. Para baixo. Essa é a ligação aí do. Do motor. Capacitor interno. Né. Você vai estar juntando. Essas duas peças. Você vai estar juntando essas duas peças aqui. É. Dessa maneira aqui. Para você estar. Descendo ela. No estator. É. Uma última dica aí. Para a gente terminar. Beleza. É. Não economize no cabo. Faça um pouco maior. Né. Geralmente. Quando a peça. Ela descer. Né. O estator. Vai ficar dessa maneira aqui. Praticamente assim. Aí o cabo. Eu deveria ter feito. Até um pouco maior. Né. Mas aí. Se você fazer muito curto. Dá uma dificuldade. Para depois você estar fazendo a ligação lá dentro. Né. Então não faça. É. O cabo muito curto aqui. Né. Faça um pouco longo. E eu vou estar simulando aqui. Né. Como ficaria. É. Para vocês terem noção aí. Bom. Eu já estou com a bomba aqui. Né. Não terminei a ligação. Mas eu vou estar simulando aqui. É. Como colocar. Né. No furo. Esse furo apropriado. Que já foi feito. Né. Você vai estar descendo o cabo. Você está descendo o cabo. Né. Aí você vai descer. Depois que você terminar de descer a bomba. Né. É. E chegar lá no fundo. Perceba o cabo lá. Aí o cabo. Você faz a ligação depois. Né. Você está fazendo a ligação. Que o fio vai ficar aqui. Ó. Beleza. Essa é a dica de hoje aí. É. Se vocês gostou do vídeo. E deixe seu like. É. Lembrando que essas bombas pessoal. Já. Saíram de linha. Né. Mas tem muita bomba dessa ainda no mercado aí. Né. Então não é impossível de você estar pegando algumas bombas dessas. É. E se você pegar. Está uma dica aí. Beleza. Até a próxima. Tchau. Tchau.